E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, o Suede Silva Torres. Vamos saber com o Suede agora, né, a respeito das vendas agora de final de ano, de Natal, Suede, como que foi a movimentação aqui no Comércio de Três Lagoas? Bom dia pra você, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes. Realmente esse ano foi um ano atípico, né? Não que tenha sido pior e não que tenha sido melhor, porque nós ainda estamos analisando, até no final do mês nós teremos fechado as contas e já no começo do mês de janeiro nós faremos uma reunião de avaliação de como foi a atividade comercial no final do ano no Comércio de Três Lagoas. Nós notamos uma diferença no comportamento dos compradores nesse final de ano. Tanto é que na semana do Natal, nos dois primeiros dias da semana do Natal, dois, três primeiros dias, nós tivemos pouco movimento nas lojas. O movimento se intensificou nos dois últimos dias, né? E até também no dia 27, depois do Natal. Então, nós notamos que houve uma diferença grande no comportamento dos compradores, né? Muita gente comprou no começo do mês, né? Veio comprando aos poucos. Então, não se notou aquele burburinho, aquela movimentação grande de aglomeração na cidade. Eu não sei se por conta ainda dos cuidados com a pandemia, mas nós tivemos uma maior concentração nos dois últimos dias do Natal. E na segunda-feira também, depois do Natal, nós tivemos movimento. Então, foi uma coisa diferente, né? Então, nós estamos avaliando ainda e vamos esperar fechar o fim do mês para saber como que foi a movimentação, como que foram as vendas. E no comecinho de janeiro nós teremos sabido aí se nós vendemos mais ou menos do que o ano passado. No passado, né? Nessa semana do ano novo, da virada do ano, tem uma movimentação no comércio ou é mais fraca se comparar da semana do Natal? É o que eu falei para você, Ana. Essa semana que antecede o ano novo, nós estamos tendo uma movimentação de compras no comércio, né? E ela é muito saudável. Nós estamos notando que pessoas que não compraram seus presentes antes do Natal estão comprando agora. Então, até o ano novo, a nossa esperança é que nós consigamos vender bastante ainda até amanhã. Nós temos dois dias ainda, né? Exato. Que é o dia 30 e dia 31. Então, a nossa esperança é que nós consigamos fechar esse mês de dezembro com boas vendas, né? Porque, na realidade, o consumidor hoje está muito mais responsável, consciente. Então, as compras, se você fizer uma observação, você vai notar que as pessoas estão comprando mais com cartão de débito, né? E quando é crédito em poucas parcelas, né? Ou à vista, né? Então, eu vejo que há uma diferença no comportamento do consumidor. Então, isso, de um lado, às vezes nos preocupa porque é uma mudança de comportamento, mas, por outro lado, nos deixa tranquilos porque nós sabemos que as pessoas estão mais conscientes na hora de comprar. Exato. E o comércio de Três Lagoas amanhã funciona em horário normal, na véspera do ano? Sim, nós trabalharemos amanhã até as 18 horas. Hoje também até as 18 horas, né? No sábado fechado, domingo fechado e na segunda abrimos normalmente. Volta normalmente. Começamos o ano normalmente. Está trabalhando, né? Exatamente. E qual que é a expectativa de vocês, Suede, do comércio, do sindicato, do comércio varejista para o ano que vem? O que vocês esperam em termos de melhorias, assim, para o comércio? Bom, Ana, o que nós esperamos é que nós tenhamos um ano de 2022 mais tranquilo, sem sobressaltos, sem surpresas, né? Para que nós consigamos nos programar e ter a atividade econômica voltada à sua normalidade. Nós sabemos perfeitamente que, enquanto durar essa pandemia, nós sempre teremos surpresas, nós teremos dificuldades, porque nós não sabemos da reação de cada empresário, de cada pessoa. Então, isso é muito difícil, mas nós esperamos que, por ser um ano que haverá muita movimentação, movimentação política, né? Que essa movimentação política, ela traga benefícios a toda atividade comercial da nossa cidade, do nosso estado. Por consequência, né? Nós tenhamos um ano bem proveitoso, porque 2021 não foi um ano ruim, sabe? Mas foi um ano em que nós não tivemos a ajuda emergencial do governo, né? O ano passado, nós tivemos a ajuda emergencial, por mais que a coisa estava difícil, todas as pessoas tinham um dinheirinho para gastar todos os meses. Então, isso fazia, dava uma certa tranquilidade. Ajudou na movimentação econômica, né? Com certeza, ajudou muito, Ana. Então, nós estamos hoje, sempre estivemos focados no comércio de Tras Lagos. O Sindicato Comércio Varejista, ele direciona as suas ações no comércio de Tras Lagos, para que nós tenhamos o maior sucesso possível e que nós consigamos dinamizar e fazer com que nós tenhamos a concentração da movimentação econômica dentro do nosso município, trazer as pessoas a comprarem aqui em Tras Lagos, né? A prestigiarem o nosso comércio e as pessoas também de Tras Lagos a investirem no comércio de Tras Lagos, porque nós estamos com a cidade bonita, nós estamos com o comércio bem preparado. E nós tivemos várias inaugurações de lojas nesse final do ano. Esse já é um bom indício de que nós teremos um 2022 melhor que 2021, em todos os sentidos. Pois é, na semana passada, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto chamado de pacote econômico, do governo do Estado, enfim, para valorizar o comércio, de valorização da economia. O comércio, ele foi contemplado dentro desse pacote, dentro desses benefícios que a Prefeitura anunciou ou não? Eu não tive conhecimento na íntegra do pacote, Ana. Eu espero que essas leis aprovadas, elas venham beneficiar, de certa forma, o comércio de Tras Lagos, porque, na realidade, a maioria das leis que nós vemos não beneficia diretamente o comércio de Tras Lagos. Nós precisamos de ter incentivos à atividade comercial, porque todos os incentivos que vêm vão para a indústria, vão para a instalação de outros ramos de atividade, mas o comércio, que é o sustentáculo, o que dá emprego e que mantém girando a roda da economia, nós temos mais de 50% da economia dominada pelo comércio, e, no entanto, nós não temos os incentivos necessários para o setor. Então, eu vejo que é interessante que isso seja visto pelos nossos legisladores, porque não é só... o comércio não precisa de refis todo ano, entendeu? É, ah, vamos... porque quando você faz um refis, você vê porque a pessoa está em dificuldade, né? Então, nós não queremos que o comércio esteja em dificuldade, nós não queremos isso. Nós queremos ter condições de trabalhar com dignidade, com tranquilidade, gerar emprego, gerar renda e, assim, continuarmos o nosso trabalho no dia a dia. Pois é, né? Para as indústrias, um exemplo, elas recebem doação diária, né? Quando vai instalar no município, tem isenção aí de ICMS, de IPT1, ISS, enfim. São tantos os incentivos para as indústrias. Seria interessante ter algo nesse sentido, porque, às vezes, a indústria... A não ser quando a indústria gera muitos empregos, né? Mas tem indústrias que eu tenho acompanhado aí que vão gerar 15 empregos, 15 vagas de emprego estão recebendo áreas enormes no distrito industrial. Então, acho que precisa ser colocado isso na balança. Em contrapartida, tem estabelecimento comercial na cidade, supermercados, por exemplo, que oferecem o dobro de emprego dessas indústrias, né? Então, acho que tem que ter algo voltado para o comércio mesmo, né, Suede? Eu sempre falo, Ana, que... Não é porque hoje eu sou o presidente do Sindicato Comércio Varejista que eu vou falar só bem do comércio. Eu acho que a indústria também tem o seu valor, a prestação de serviço tem o seu valor, né? O comércio tem o seu valor porque, na realidade, é a atividade mais antiga da face da terra, né? E nós sabemos perfeitamente que não podemos ficar fazendo comparativo que a indústria recebe mais do que o comércio. Eu só acho que precisa ser valorizado o comércio, porque o comércio realmente não é valorizado como ele deveria. Então, eu vejo que... O que você acha que precisa para o comércio ser valorizado como deveria? Primeiro, Ana, é saber que o comércio precisa ter a sua atividade estabelecida com taxas menores, entendeu? De alvará de licença, alvará sanitário. Enfim, Ana, o escopo de despesas que o comércio tem é muito alto. Vamos dizer, se você pega uma conta de energia, do comércio é mais caro. Por que o comércio tem que ser mais caro? Por que a conta de água precisa ser mais cara? Então, nós precisaríamos ter condições para continuar trabalhando e continuar produzindo e gerando renda. Eu sempre vejo, vamos dar um incentivo de diminuir o ISS para tal atividade. Por que não diminui o ISS daquelas empresas que têm comércio e prestação de serviço? Porque muitas empresas fazem isso, né? Então, o ISS no valor X para determinada sustentividade é X menos Y. Então, eu vejo que há necessidade, sim, de ter esse benefício, esse olhar com mais carinho para o comércio. Até a própria fiscalização do centro da cidade, por exemplo, hoje nós temos uma cidade em que os caminhões, por lei, são proibidos de transitar dentro da cidade. Mas você vai a qualquer hora no centro da cidade, você vê caminhões atravessados na 45 graus, você vê caminhões andando para a cidade para qualquer lugar. Então, já está muito difícil para o comércio. Agora, se você tem um trânsito caótico, se você tem, né? Então, é muito complicado. Nós sabemos perfeitamente do ótimo trabalho que a diretoria de trânsito faz entre as lagoas, mas, infelizmente, as pessoas não respeitam as leis, né? Então, acho que nós precisamos ser um pouquinho mais rígidos, né? Para facilitar a vida daqueles que querem chegar ao comércio. Nós tivemos um benefício muito grande quando o prefeito não renovou a concessão da área azul, né? E isso ajudou bastante o acesso das pessoas ao centro da cidade. Foi maravilhoso. Mas, em consequência, ajudou também as pessoas a burlarem a lei, a entrarem no centro da cidade com caminhões grandes, atrapalhando o nosso trânsito, atrapalhando o acesso daqueles que querem vir comprar em Traslagos. Então, eu vejo, Ana, que nós estamos progredindo muito, mas nós precisamos ainda de algumas coisas, né? Para esse ano de 2022, para que nós tenhamos condições de melhorar ainda mais. Porque foi um ano de 2020, 2021, em que tivemos que demitir muita gente, né? Nesse final de 2021, foram admitidos muita gente no comércio de Traslagos, muitos funcionários. E esperamos que esses funcionários que foram admitidos no final de 2021 não precisem ser demitidos agora no começo de 2022. Que nós tenhamos a economia restabelecida, que nós tenhamos o movimento econômico restabelecido e, assim, continuarmos na nossa vida. Porque, na realidade, é uma dinâmica, né? Que nós não sabemos no dia de amanhã, né? Então, é muito difícil você estabelecer um critério de como você vai fazer. Então, enquanto durar toda essa dificuldade que nós estamos atravessando em termos de pandemia, disso ou daquilo, nós estamos trabalhando, mas nós estamos conseguindo, Ana. Olha, nós tivemos o apoio do prefeito com relação à restauração do asfalto no centro da cidade. A iluminação foi feita, entendeu? Não foi aquela iluminação deslumbrante, né? Cara, como mais houve, né? A própria restauração da igrejinha lá, que atrai as pessoas para o centro da cidade, né? Para visitar a igreja de Santo Antônio. Enfim, eu vejo, né? Que nós temos hoje uma cidade mais bonita. Isso atrai as pessoas a comprar no comércio de Três Lagos, atrai, porque eles vêm visitar a cidade, vêm visitar o centro da cidade, vêm visitar os pontos turísticos e, consequentemente, comprar em Três Lagos. Tá certo, Suede. Quero agradecer pela tua presença, desejar um ótimo 2022. Para você, em seu nome, a gente cumprimenta todos os comerciantes de Três Lagos. A gente sabe da importância do nosso comércio, da valorização do comércio local. Afinal de contas, o comércio gera empregos, contribui para a nossa economia. Por isso que a gente sempre frisa da importância das pessoas comprarem no comércio local, valorizar o nosso comércio. E, em seu nome, a gente cumprimenta todos os comerciantes e empresários da nossa cidade, viu? Nós, da mesma forma, né? Eu aqui represento todos os comerciantes varejistas de Três Lagos. Em nome deles, eu agradeço a vocês, viu? Toda a imprensa de Três Lagos tem nos dado um respaldo tremendo para que nós consigamos continuar a nossa atividade e o nosso trabalho. Nós ficamos muito felizes em ter vocês como parceiros e o agradecimento nosso é total. Um grande abraço. Obrigada. Obrigada, Suede.